O projeto, além de aproximar escritores e leitores, promove a oportunidade para um maior conhecimento sobre as obras apresentadas. Nesta edição do projeto, o debate foi sobre o livro Aracaju Costumes e Festas Populares, que traz em suas mais de 150 páginas um retrato histórico dos costumes e festas populares das décadas de 50 e 60 na capital sergipana. Eu vivi essa época, eu vivi as décadas de 50 e 60, muita coisa ali eu presenciei, eu pratiquei, por isso que foi fácil para mim escrever. Agora, como o livro não é um romance, é um livro um tanto histórico, eu busquei as raízes de tudo. Ele tem o livro, vai buscar as raízes de todo esse folclore. O escritor Socorrense revela ainda ter reunido em seu livro manifestações culturais tradicionais do período, sem deixar de falar de personagens importantes da época. Por exemplo, o carrossel de Seu Tobias aqui, aquilo marcou a criança do meu tempo. E outra coisa, por que Seu Tobias? Por que ele chamava de Tobias? Então, tudo isso eu busquei, essas informações e está lá. Tem crônicas escritas sobre Seu Tobias, o carrossel, sobre o carrossel, e a história dele é muito grande. Não só isso, como os registrados, Aracaju precisa dar valor mais ao seu folclore. O coordenador da biblioteca, deputado Marcelo Deda, Celson Iris, lembrou que além de promover os escritores, o projeto potencializa a leitura, através das obras doadas pelos autores ao acervo da biblioteca. Essa obra que está sendo apresentada hoje é uma obra riquíssima em termos de detalhes, dos costumes, das tradições da cidade de Aracaju. Isso vem enriquecer aqui o nosso acervo. A gente tem sempre enfatizado que essas obras vão estar disponíveis aqui para o nosso público leitor. E é uma oportunidade também de a gente aproximar autores e leitores, fazer essa chave, essa ponte. E o autor, ele vem, ele fala sobre o seu processo de inspiração, de criação. Na visão da coordenadora de arte e cultura da ELESE, Vera Vilar, o projeto tem se fortalecido a cada edição e ajudado a promover a cultura e a arte no Estado. Aqui nós fazemos, deixamos o autor à vontade. A gente conversa com ele desde a inspiração, que levou, que inspirou a fazer a obra, sobre a obra. As pessoas leem um pouco, perguntam. Nós conversamos aqui em roda, fazemos uma roda de conversa, conversamos com o autor, todo mundo à vontade. Sinto muito bem a vontade. Já temos duas horas conversando com esse autor, né? E cada autor que vem aqui, ele deixa um exemplar na biblioteca Marcelo Deda. A obra dele está disponível aqui para a comunidade. Faz essa doação. Tchau! 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 Tchau!